Hoje é o dia que você vai aprender a fazer leite de soja em casa, mas não é qualquer leite de soja não. É um leite de soja digno de ser chamado de leite. Então já se inscreve no canal porque semana que vem eu vou estar ensinando como usar esse leite para fazer um tofu super fácil com dois ingredientes que você já tem na cozinha. Meu nome é Catarina Shoy e agora vamos cozinhar! A primeira coisa que você precisa fazer é colocar uma xícara de soja orgânica de molho com bastante água por pelo menos 12 horas e no máximo 2 dias. Eu deixei a minha soja de molho só um dia na água e olha o tamanho que ela ficou. Agora precisamos descascar a maioria dos grãos e para isso é só colocar bastante água na vasilha e apertando a soja que a casca vai saindo naturalmente. Daí você vai dar uma mexida nos grãos e na água e com a ajuda de uma peneira pequena ou com a mão mesmo você vai tirando as cascas que ficarem por cima dos grãos. Agora retire toda a água e coloque a sua soja no liquidificador com 7 xícaras de água fervendo. No meu bule só cabem 5 xícaras, então eu vou ferver essas 5 xícaras, colocar no liquidificador com a minha soja e as que faltarem eu vou colocar depois na panela para ferver. Então veja quantas xícaras você consegue ferver de água e colocar no seu liquidificador, as que faltarem você coloca na panela depois. Dependendo da potência do seu liquidificador, bata de 30 segundos a 1 minuto, até você parar de ouvir os grãos batendo dentro do liquidificador. Ou seja, até tudo isso virar um suco bem quente. Agora espere até esfriar, ou se você estiver com pressa, como eu, passe a mistura ainda quente em um voal e com a ajuda de uma luva de forno de silicone forrada, esprema todo o suco, mas cuidado para não se queimar. Isso aqui que ficou aqui dentro chama okara e pode ser usado em diversas receitas, então você pode guardar na geladeira para usar depois. Me conta nos comentários aqui embaixo se você quer aprender a fazer receitas com okara. Passe o suco todo para uma panela e se você for usar esse leite para fazer tofu, não precisa temperar e siga apenas o passo a passo do cozimento. Antes de temperar, agora é a hora de adicionar a água que estava faltando. Adicione uma colher de sopa de açúcar e um terço de colher de chá de sal. Está na hora de cozinhar o leite. Acenda o fogo alto e misture sem parar até o leite subir. Então, abaixe o fogo e cozinhe por 20 minutos, mexendo de vez em quando para não grudar no fundo da panela. Agora o seu leite está pronto e você pode beber ele quentinho ou gelado, mas eu gostaria que você experimentasse ele assim, quentinho e fresquinho da panela, porque ele está muito gostoso. Semana que vem eu vou ensinar a fazer um tofu com esse leite, então já se inscreve para você não perder essa receita super fácil com apenas dois ingredientes que você já tem na sua cozinha. Se você gostou da receita de hoje, deixe um like nesse vídeo, compartilhe com alguém que possa estar precisando dessa receita e até o próximo vídeo.